Bom, você vai levantar as travinhas da memória, tá? Abrir ele, obviamente, né? Levantar as travinhas da memória, desplugar as memórias. Se tiver uma, você despluga só uma. Se tiver duas, você despluga as duas. Se tiver quatro, você despluga as quatro. Com uma borrachinha branca, de preferência essas aqui, de vinil, você vai passando só nas partes metálicas, devagarzinho, assim, só pra tirar as oxidações, beleza? Aí, depois, antes de colocar as memórias novamente, dá uma limpadinha com o pincel nos slots, tá? E dá uma limpadinha também na memória, pra não ficar nem um farelinho da borracha.